Linda morena, então vamo sair A gente transa mais caliente que o sol É sempre um sonho cê sentando pra mim Yeah, 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 yeah Vamo pra longe, preciso trair Eu sou um peixe e sua bunda é o anzol Nós é casal latino, tupiniquim Yeah, 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 yeah Já farem versus não e zera Não e começa a soltar nó de... Salve, salve geral, não e na casa Diretamente da capital Aí, Jafari, espero que não me compare Na tua improvisação eu boto uma placa party Então repare, tranquilão parceiro, você é um babaca E pela sua voz cê tá numa pilha fraca Por favor melhore a energia Quem sabe parceiro eu tomo lindo Como MC cê não tem fã Quer botar a placa porque cê é rapper Ou cê trampa no Detran Vou mandar a real, cê sabe que aqui a Semblef Caiu igual o Alves, problema de net no DF Pode crer, irmão, você é lastimável Cito o Drek, irmão, pode chamar o Detran que eu tô implacável Não adianta, meu amigo, é o rap singelo É, chamar qualquer um mesmo assim te atropelo No começo você já mandou mal Falou da capital, mas seu nível é inicial Por isso que cê não ganha e pra você tá normal Melhor cê gastar seu tempo assistindo no now Ah, sou inicial, mas você é irrelevante Ah, que bom, cê nunca ouviu falar em sorte de principiante Mas tranquilo mesmo, parceiro, eu vou no emprincipiante E pra você rimar bem, eu acho que é difícil Rima tá fora do seu acervo Nóis não conta com a sorte Nóis rima, nóis não tem trevo Então, fica ligeiro no que eu faço Senão eu passo por cima, tranquilo, camarada, eu te arregaço Não passa por cima, irmão, cê fala do acervo Me chame de predador, eu atiro em você que é um cervo Tranquilão, meu amigo, acerto tua glote Arrancando o seu pescoço como se eu fosse um serrote Não tá na brisa, então não me lombre Se for pra ser cervo é quebrado e glospeita da Abercrombie Se cê não conhece, então fica no seu canto Pra mim é fácil terminar e deixa sem pranto Eu não tô empron... Ah, demorou Que isso? Ih, cachorro, é dois Valeu a pena esperar esse round, hein, galera Que que é isso? Conteúdo Bravo dos brabo, parabéns aos dois MCs aí, mano Mas é a galera que define quem vai levar o primeiro round, certo? Votação tá na telinha Clique no MC que você achou que mandou bem nesse primeiro round, certo? Votação rolando 1x0 na Ui, certo, mano? Terminou, Jafari, Jafari começa Bora que bora! Eê, 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 eê Eu falo de alcio, cê pode bar Que a verdade é o que prevaleceu Quando eu falo de nível baixo Na verdade me refiro ao seu Cê não entendeu? Por isso que cê se perde Meu nível é mais rápido do que se pensa Eu falo de alcio Isso daqui é um clássico Tá parecendo o seu Valencia Ah, irmão Na verdade não é o seu Valença É na Ui na sua presença Você respeita e pede bença Tranquilão? Meu amigo O que você rima é patifaria Você quer falar de nível baixo com essas rimas, baixaria? Não vou falar de bênção pra você não Você tá perdido, pode ir pra que isso não é comunhão Por isso que eu te falo, não embala no resultado Não vai ter bênção, mas com a bica eu te deixo batizado Não me batiza, tranquilão, a rima é verdadeira Eu que te batizo com a bênção, parceiro, no pique capoeira Tranquilão, você fala de comunhão, mas você tá ligado que da rima é o comungo Na batida vagabundo, parceiro, você sabe, é, voando tipo Dumbo Aí Pode ir pra camarada, mas se ramelou, e nessa daqui eu não ramelo Não vai ter água benta não, nós vem de São Paulo, é a terra do duelo Nós bebe quanto rima e não desanima Já você é zoado pra caralho, é por isso que o seu nível não consegue terminar por cima Eu termino por cima, parceiro, eu vim e fui te matar Você tá é perdidão, a terra do duelo é BH Em SP tem rima, mas não duelo nacional, tá legal Vagabundo, parceiro, eu acho que você tá perdido e pelo visto não tomou o seu guardianal Quem tá perdido é você, você não se encaixou bem nessa batida Eu falei do duelo, não há batalha, falei da bebida Por isso que você se esquece nessa Na verdade, meu mano, você é zoado Falei da bebida, duelo, você se perdeu, você que tá alcoolizado Eu não tô alcoolizado, eu tô com altruísmo E pelo visto, parceiro, só fala o que você entende, parceiro, que é só o alcoolismo Vou na rima, meu amigo, então você toma uma dose Que essa rima vai foder o teu fígado mais rápido do que esse rose Uou, louco Bravo, brabo, brabo Satisfação aí, mano, de verdade Parabéns aos dois MCs, mano O conceito aí não faltou, mano Flow, métrica Quero ver geral votando aí Todo mundo participando, hein, gente Temos aí 7 mil pessoas Apenas 1.500 pessoas estão participando, velho O que que tá acontecendo? Vamos aí, gente, ajuda nóis Maui, próxima fase, certo, galera? Satisfação, Jafa Monstro, salve nada Valeu, família Salve, Jafa, fica com Deus aí, meu mano Saudade de tu, é nóis Valeu, família Parabéns aos dois MCs, mano Chama amiga e já chega Tchau Tchau